Entrando, o trânsito estava horrível, achou que vai começar a chover. Tive um dia de terrível trabalho, nem tanto que nem deu tempo para almoçar, comi só um sanduíche, nem preciso dizer que estou morrendo de fome. Experimente a comida e faça a cara de quem não gostou. Aí você vai fazer assim, ó, olha assim, olha assim, olha assim, olha assim, olha assim, vai pegar esse garço, né, que curar. Só pegar esse garço, enfiar na boca e falar, ah, que bom, vamos embora. Ai, que bom, vamos embora. Alô, Tiago, alô, Tiago, ô Tiago, cadê a Morgana? Eu tô aqui. Cadê o Leandro? Eu aqui. Cadê a Karen? Aqui. Mas vocês quatro são uns fracassados mesmo, não? Que coisa horrível, não? Mas na opinião de vocês, quem foi o que errou mais? Quem foi o que errou mais? O Leandro. Quem foi que errou mais? O Leandro. O Leandro. O Leandro. O Leandro. Deixa eu ver. Ô, 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 Morgana, Morgana. A motão na sua система da motão. É a Karen. Ô, Morgana. Ô, Karen. Ô, Morgana. Ô, Morgana. O Karen, quem foi melhor, você ou a sua colega? Nós duas. O Tiago. O Leandro foi melhor. O Tiago. O Tiago, fala. O Tiago, quem foi melhor, você ou o Leandro? Eu. Você foi melhor? É? Então, forma aí, marido e mulher, vamos ver de novo. Vamos lá, marido e mulher, um perto do outro. Deixa eu ver. Vamos lá, senhor. Não, não, um dá o braço para o outro, um dá o braço para o outro. Marido com a esposa, vamos lá. Dá o braço para o seu marido. Dá o braço para o seu marido. Vamos lá. É para fazer assim, ó. Dá o braço, dá o braço. Dá o braço, assim. Agora, aí, os dois aí. Um dá o braço para o outro. Dá o braço, como se fosse casar, vamos lá. Cadê? Dá o braço. Agora, cada esposa dá um beijo no rosto para o marido. Ah, não. E cada marido dá um beijo no rosto da esposa. Auditório, as palmas de vocês para a primeira dupla, Tiago e Morgana. Agora, as palmas de vocês para a segunda dupla, Leandro e Karen. Tiago e Morgana, vocês ganham 300 reais, 150 reais para cada um. E a segunda dupla ganha 100 reais cada um. Vamos para o auditório. Quem quer dinheiro no auditório?